Um homem de 32 anos, ele foi preso nessa terça-feira, suspeito de incendiar a casa de uma mulher de 35 anos em Peçanha. O caso foi registrado no último dia 27 de outubro no córrego do São Geraldo. A Vivian Dias tá chegando pra contar isso lá de Peçanha pra gente, né Vivian? É isso mesmo, Niki. Olha só, este homem foi preso em uma loja de brinquedos enquanto tentava despistar a polícia, viu? A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra esse homem de 32 anos, suspeito de incendiar a casa de uma mulher de 35, que é vizinha dele, no último dia 27 de outubro. A polícia civil deu início às investigações e o suspeito teria agredido a vítima, que teve uma lesão no rosto e foi até ameaçada de morte. Logo depois, ela procurou ajuda policial e não voltou mais para a residência com medo desse homem. Afinal, ele era vizinho dela. Alguns dias depois, ela ainda recebia ameaças e logo depois foi informada, através de um telefonema, de que a casa em que ela morava estava sendo incendiada. Com bastante dificuldade, os vizinhos ainda conseguiram apagar as chamas, mas teve muitas perdas, Niko. Esse homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça, Niko. Hora a hora, até há fogo na casa da vizinha. É, que motivo justo seria para isso? Ah! Qualquer discórdia que seja, né? Hatear fogo na casa do outro? Ah, eu vou te contar um negócio, viu? Não é filme não, Lamonê. É vida real, lá. A Vivian me contou aqui, ó. E as imagens são da polícia civil, lá. Meu Deus. Obrigado, Vivian Dias. Daqui a pouquinho você volta aqui no Balanço Geral.